Olá, tudo bom? Estamos de volta com mais uma mensagem, com a palavra de Deus que nos revigora. E esta semana, essa palavra é para abençoar sua vida, a vida de sua família. Está no livro de provérbios e diz o seguinte, Instrui a criança no caminho em que deve andar e mesmo quando envelhecer não se desviará dele. O tema é educando filhos para a glória de Deus. A criança, desde muito cedo, presta muita atenção a tudo aquilo que lhe é ensinada. As coisas boas e as coisas ruins, ela aprende com muita facilidade. Por isso que nós devemos, então, nos precaver para desde cedo ensinar aos nossos filhos somente coisas boas. O ensino tem uma importância muito grande na vida da criança. Esse é o primeiro ponto que nós queremos chamar a atenção nesta mensagem. Devemos, então, ensinar. Não só ensinar com palavras, dizendo o que é certo fazer, o que não é certo fazer, mas, principalmente, ensinar com o exemplo. O segundo ponto que nós precisamos prestar atenção neste versículo é que, uma vez semeado, ela permanece para sempre. Quando você instrui o seu filho, quando você instrui uma criança nos caminhos do Senhor, ainda que na adolescência e juventude ela se afaste desses caminhos, porém, mais cedo ou mais tarde ela acaba retornando ao caminho original. Porque a palavra está semeada, está plantada, está ali no coração da criança. Essa é a ideia quando nós lemos aquele famoso texto de Deuteronômio 6, 4, 9, o Shemar, quando diz que a palavra de Deus deve ser inculcada na criança, no coração da criança, na cabeça, na mente da criança, em todas as situações. Quando a gente estiver caminhando, parado, deitado, sentado, de qualquer maneira, nós não podemos perder a oportunidade de ensinar. Este é o caminho de quem quer criar filhos para a glória de Deus. Se você gostou desse vídeo, por favor, curta, comente e compartilhe para que outras pessoas também possam se deleitar com a palavra de Deus e aqueles que já têm família, que já têm filhos, possam criá-los para a glória de Deus. Que Deus o abençoe.